A cidade hoje chama Caetés, mas na época era subdistrito de Garanhuns. E eu fico sempre pensando que existe um ser superior, que existe uma coisa que transcende a capacidade de pensar, de imaginar e de enxergar de um ser humano normal. Porque sair da onde eu saí, chegar onde eu cheguei e virar presidente da República do Brasil, é só com a mão de Deus e a mão do povo brasileiro e do povo brasileiro. Eu não esqueço nunca, Ricardo, eu estava fazendo um comício no Crap, nas eleições de 1989, no segundo turno, e peguei um avião com o doutor Miguel Arraes, que começou a me apoiar no segundo turno. E a Arraes falava para mim duas coisas. Ô Lula, você tem que fazer a transnordestina e você tem que fazer a transposição das águas do Rio São Francisco. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu virei presidente da República, eu comecei a pensar, por que não fazer a transposição da água do Rio São Francisco? E naquele tempo, era difícil pensar isso. Porque é verdade que Dom Pedro II disse que daria a última joia da coroa para fazer a disposição. Não deu nem a última, nem a primeira, e não fez a transposição das águas do Rio São Francisco. Depois dele, todos os presidentes, até 2003, de alguma forma, prometeram trazer água para o São Francisco. E essa promessa não saía do papel. Porque tinha estados doadores, estados receptores. E tinha presidente que chegava aqui na Paraíba e dizia, eu só favorava a transposição. Chegava na Bahia, a ACM era contra, ele dizia, eu sou contra. Chegava no Ceará, ele dizia, eu só favorava a transposição. Chegava em Sergipe, dizia, pro João Alves, eu só contra a disposição. E assim, a transposição era uma promessa feita de acordo com a conveniência. E vocês deverão me perguntar por que ela saiu. Primeiro, eu quero agradecer de coração um companheiro que está aqui, que é o companheiro Jacques Zagni, governador da Bahia, que foi o primeiro governador da Bahia que não foi contra a transposição das águas, que passou a defender a disposição das águas.